E aí Piazada, tudo bem com vocês? Então, falei um pouquinho sobre CDB, sobre LCA, sobre LCI no vídeo anterior e eu quero falar um pouco sobre Tesouro Direto Eu tenho que mencionar aqui nesse curso, porque é uma forma que muita gente investe em renda fixa, muita gente entra em renda fixa por causa do Tesouro Direto Mas eu particularmente não gosto desse tipo de título, tanto o CDB, os LCA, os LCI tem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, mas esses títulos do governo, então você pode comprar eles pré-fixados ou pós-fixados Ou seja, você já sabe quanto que ele vai render no começo ou você vai depender de uma inflação se subir, se cair É um pouquinho mais especulativo para saber a sua porcentagem de ganho no vencimento do título ou no momento da venda Então, esse conceito, para mim, não é legal Eles falam, ah, o país todo vai ter que falir, todos os bancos vão ter que falir, todas as empresas vão ter que falir antes do governo falir Eu acho que não, eu não acredito muito na nossa política brasileira, apesar de ainda viver aqui, mas talvez seja temporário Mas, essa ideia de emprestar dinheiro para o governo não me parece uma boa ideia, não é uma ideia que me agrada Por isso, eu não tenho nenhum título de tesouro direto, eu não invisto nesse tipo de investimento É muito barato para começar, é muito fácil entrar, você começa com 30, com 100 reais em alguns títulos aí O que aparece é atrativo para a galera Mas, tem CDB de banco aí, o Inter mesmo tem um CDB que você começa com 1 real Se você tiver 2 reais, se você tiver 1 real e 1 centavo, você já pode investir lá Então, é basicamente isso Tem um título de 100 reais, tem título de 1.000, de 2.000 Tem título que tem vencimento maior, que você trava o teu dinheiro e não tem saque O Tesouro Direto tem um mercado orgânico ali, uma recompra Então, esses títulos tem um valor Não é porque você comprou um Tesouro, não sei o que, 2030, que você tem que ficar até 2030 É claro, se você ficar até 2030, é legal Tem algumas aplicações do Tesouro que pagam semestralmente Então, o rendimento, os juros, você vai receber de 6 em 6 meses E fica ao seu critério aí Você aportar em novos títulos, reinvestir esses rendimentos ou sacar esses rendimentos Tem garantia do FGC E muita gente prega que é o título mais seguro do Brasil Que é o melhor investimento de renda fixa no Brasil Eu não acho, eu não gosto Eu conheço um cara que é especialista Lá da XP, em renda fixa O cara consegue bater o Tesouro em várias aplicações que ele tem lá Então, beleza? É basicamente isso que eu vou falar sobre o Tesouro Direto Eu não sou especialista no assunto Mas é mais um, como a poupança você não deve fazer em posse alguma O Tesouro Direto eu digo pra vocês evitarem Beleza? Minha opinião Valeu, tchau, tchau